Então a gente vai falar, a Bezetta chama de Tshabeava, a gente está engatando aqui nesse tema, e Maseit Gitte, na página 55B, fala o seguinte, Masei me kamtsa ve bar kamtsa, famoso, famosa história de kamtsa e bar kamtsa, tem marlok, o marxá, por exemplo, ele traz que kamtsa e bar kamtsa eram pai e filho, tem quem diga que não, eram só pessoas diferentes, um chamava kamtsa, o outro era bar kamtsa, só isso. Porém, fala o seguinte, Haruva Yerushalayim, por causa deles, olha que loucura, por causa dessas duas pessoas, essas duas personalidades, foi a destruição de Yerushalayim. O que aconteceu para que esses dois homens sejam tão importantes a ponto de ser destruído Yerushalayim? Cavana de Yerushalayim, é o próprio Beit HaMikdash, está falando aqui do segundo Beit HaMikdash, tá pessoal? Não do primeiro. Que fala o seguinte, tinha um homem que ele amava kamtsa, mas ele não suportava bar kamtsa. O marxá, inclusive, fala que esse foi um dos motivos da destruição do segundo Beit HaMikdash. Por quê? Por que está escrito isso, inclusive, Maseit Gitte? Porque tem uma, na página 9b, fala o seguinte, que no primeiro Beit HaMikdash, o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, por quê? Por causa das três averotas hamurotas, as três grandes averotas, chuta da mim, um derramamento de sangue, araiota, relação proibida, e a vodazara, a idolatria. Porém, no segundo Beit HaMikdash, está escrito que tinha Torah, tinha mitzvot, o pessoal cumpria com tudo. Porém, tinha sinatrinam, tinha um ódio gratuito, e devido a esse ódio gratuito, o Beit HaMikdash foi destruído. O que vai ensinar pra você? Vai ensinar que o ódio gratuito, ele é equivalente a essas três grandes averotas, essas três grandes transgressões juntas, unidas, olha só, até onde vai esse problema. E fala, poxa, imagina só, Mara, já faz muito sentido nessa questão. Porque quando você fala, Campos e Baracamos, você quer um pai e filho, cara, o pai não se toca, porque tem um homem que adora ele, ama ele, mas odeia o seu filho, ele tá bem com isso. Ele tá tranquilo, ele dorme bem de noite, não faz nada. Cara, esse é o princípio de ódio gratuito, até porque o próprio Galmivina falou o seguinte, ódio gratuito não é um ódio que não há motivos, pode haver muitos motivos, porém, ele é um ódio que não é adequado. Pô, não é adequado um cara amar o pai e odiar o filho. Não é uma coisa correta. O pai deveria vir, tentar apaziguar, tentar jogar ali alguma coisa em relação. Não, não fez nada. O que aconteceu? Veio um chalier, veio um mensageiro, recebeu a cartinha ali desse cara, que era muito rico e tudo, e ele leu errado, aí ele tava sem óculos no dia e deu a carta pra Bar Kampza ao invés de dar para Kampza. E o que aconteceu é que Bar Kampza viu um convite, um grande banquete, uma grande saudade. E o que ele fez? Ele falou, pô, que legal, o cara me convidou, vai ver, ele quer fazer pazes comigo. E esse homem foi no banquete desse homem rico, Bar Kampza foi no convite desse homem rico, e quando esse homem rico o viu, ele, eu não suporto esse cara, eu não tolero ele. Veio e falou assim, sai daqui. O homem ficou envergonhado. Bar Kampza falou, poxa, por favor, não faz isso comigo. Ele falou, por favor, sai daqui, agora, sai daqui. O que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu pago aqui a minha refeição, pode ser? Não, sai daqui. Pago metade aqui do teu banquete. Ó, a gente divide, mas, por favor, não me envergonha. Sai daqui. Eu pago de todo mundo. Você vai até onde vai a vergonha, né? Então, tá escrito uma série de sotaio na página 8b. Tá escrito, é mais fácil uma pessoa morrer, assim, fala, me mata, me mata. Mas não me envergonha. A vergonha, ela consegue ser mais barra pesada do que a própria morte. Então, ele falou, você tá me matando, você tá acabando comigo. Você tá acabando, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele falou assim, sai daqui agora. O que aconteceu? Ele se levantou todo envergonhado e ele foi embora. Detalhe, naquela seudá, o que aconteceu? Quem tava lá naquela seudá? Hachamim. Tinham muitos sábios de Amistreel. Eles olharam, Belomichá. Eles não repreenderam. Eles não falaram nada. E você vê o problema de não repreender numa situação dessas. Bar Kampza ficou furioso, ficou com ódio. Isso já é parte da 56A. Ele virou e falou assim, eu não vou deixar barato. Isso que eles fizeram comigo não tem perdão. Ele foi, pegou um carneiro, no caso. Ele arranhou aqui na parte de dentro do lábio do carneiro. E ele foi, olha só, ele planejou tudo aquilo ali. Ele foi até o Kessar, era o César, o imperador da época de Roma. E ele falou assim, aí, Amistreel não te suporta. Ele falou, como assim não me suporta? Ele falou assim, tenta fazer um sacrifício. Bota lá um corban pra eles. Trouxe até um carneirinho aqui pra você. Leva lá e o pessoal fazia o corban. Ele foi, o César, obviamente, o imperador falou assim, olha, eu vou apostar contigo, hein, cara. Vamos lá. Pegou o carneiro, levou. Gabi Zerrariá. Ele viu que tinha um defeito. Todo mundo ali viu que tinha um defeito. Porém, Gabi Zerrariá teve, inclusive, um Rua Hakodas. Assim, o Baluchantol fala sobre essa história. E nesse Rua Hakodas, ele viu o seguinte, ele falou assim, caramba, se eu falar que, de fato, a gente precisa aceitar, porque é do imperador isso aqui, Shalom Al-Rut, vamos, Lid-Rot, vamos empurrar, alarrar nesse momento, mas por questão de Shalom Al-Rut, a gente pode salvar Eruxalem. Tanto que está escrito na Gemara que, por causa da humildade de Rabi Zerrariá, foi destruído o Beit HaMikdash. O que aconteceu? Ele falou assim, poxa, se eu tive o Al-Rut, com certeza outras pessoas também tiveram o Al-Rut. Eu estou falando aqui com vários Konin, várias pessoas de muita Kedusha e tudo, como é que pode ser que eles não tiveram? E ele chegava e falava assim, olha, Al-Rut é clara, se tem um defeito, é um defeito interno, obviamente que o imperador não ia ver, que era o defeito aqui na parte de dentro do lábio, a gente não pode aceitar isso aqui. Isso enfureceu o imperador. Ele ficou louco, ele veio e ele destruiu. Você vê até onde vai a dignidade de um homem, você vê até onde vai a repreensão, a questão de tipo, poxa, era para ter, dava para ter evitado. Até Rabi Zerrariá, realmente, ele podia ter, ele foi humilde demais, aquela coisa, ah, mas não tem limite para ser humilde. Nesse caso, teve. Ele deveria ter pensado, poxa, talvez os outros não tiveram o Hakodes, e eu tive o Hakodes, que Eruxalem ia ser destruído por causa disso. Ele não teve esse tato, não teve essa sensação, não teve sentido. E, de fato, por isso foi destruído o Beit HaMikdash. Cara, o que a gente tem com a perda do Beit HaMikdash? Vamos parar, vamos raciocinar agora um pouquinho. O que a gente tem? O que é a grande perda do Beit HaMikdash? Para eu justificar isso aqui, eu trago como prova, Maseret Brachot, na página 3A, que fala o seguinte, vou abrir aqui para vocês. Maseret Brachot, na página 3A, ela traz o seguinte, fala aqui, Aqui, ó. Alkol Mishmaru Mishmaru, a cada grau e grau, né, tipo, da noite. E eu chego a cada um de Baruchu, a cada um de Baruchu, ele se senta. Vê Shoei, ele ruge como um leão. Quer aí? Vê Omer, ele diz, Oi, Lebanim, coitados dos meus filhos. Chebe a vonoteiem, que por causa dos pecados deles, Ichravte et Beiti, eu destruí a minha casa. Vessaravte et Echali, eu queimei o meu palácio. Veiglitim, lebeinam o mota olam. E eu o dispersei pelos outros povos do mundo. Essa é a questão. Inclusive, isso aqui é Allahá, tá? Isso aqui é Allahá. Se vocês pegarem Tulshu Hanarur, Ora Chaim, no Siman Aleph, no primeiro capítulo, no Seif Beit Ve'gimel, 2 e 3, quando fala de Tikkun Hatzot, fala sobre isso, é mitzvah. A gente se sentar todo dia. Marloque tem relação a mulheres, inclusive, Cafarra e Possek, em relação a isso. Marloque, é discussão em relação às mulheres. O homem tem que se sentar em Hatzot Alayla, inclusive o período agora que a gente está gravando a aula, e chorar pela perda do Beit HaMikdash. Como é que eu vou chorar pela perda do Beit HaMikdash? Como é que eu vou me emocionar por algo que aconteceu há tanto tempo atrás? Vocês querem saber como? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Zor Hadash, da Kuf Yud Amud Bey, na página 110b, ele fala o seguinte. Primeiramente, ele explica o que a gente perdeu no Beit HaMikdash. A gente perdeu a primeira coisa, que é a Shrinah, é a presença divina. O que é a presença divina? A presença divina é comparada como se fosse o lado feminino de Akadosh Baruch Hu. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. É interessante que o Zor, ele traz três linguagens. Ele fala que Irmiá chamou de minha mãe, chamou de minha irmã e chamou de minha filha. Por que ele trouxe essas três linguagens? A minha mãe, a minha irmã e a minha filha. Para falar que tem três níveis. Tem o nível mais elevado da Shrinah, tem o nível que a Shrinah está tete a tete com a gente e tem o nível que ela está mais baixo. Beleza? Agora, detalhe. O próprio Zor Akadosh pergunta a Irmiá e Mayelá Teirá. Fala o seguinte. Ei, Irmiá, por que você não falou minha esposa? Minha amada. Olha essa que bomba. Ele fala, ele sim falou. Quando a mulher se casa com o marido, ela ganha status de mãe dele. Olha o que o Zor está falando. E devido que o Zor Akadosh que o Filho da Mundo B de 110B fala que ganha o status de mãe, por isso que a Irmiá não se deu o trabalho de falar minha esposa. Porque ele falou, é como se fosse a minha mãe. Porque a mulher, quando se casa com o marido, ela cuida do marido. O marido vira como o seu filho. Então, olha o que ele fala. Ele fala o seguinte. Minha mãe, em alguns momentos, minha irmã, minha filha, no caso minha esposa, quando fosse minha mãe, fala, Leana Larta, para onde você foi? Por que você saiu de perto de mim? O que que aconteceu? Irmiá, ele fala, em Megilaterra, nas Lamentações, Machal e Mazedou, é uma fábula para explicar o seguinte. Eu vejo uma casa, mas essa casa está vazia. Imagina que você está voltando para a casa dos seus pais, mas seus pais não estão mais lá. Você está sozinho. E você vê cada ponto daquela casa, e não tem ninguém. Só tem aquelas lembranças do momento feliz que você teve com os seus pais, ou o momento feliz que você teve com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, ou com os seus filhos. Eu tive uma vez um sonho, que me tocou demais. Nesse sonho, estava tudo branco, eu estava ali andando, e de repente eu cheguei aonde era a casa da minha avó, até o prédio da minha avó. E quando eu entrei lá, foi muito estranho, porque eu vi a minha avó, e ela estava do lado da minha filha, da Miriam, Miriam pequenininha. E nesse sonho, eu olhei para a minha filha, minha filha pequenininha, acho que no caso ela tinha 3, 4 anos de idade, 3 anos, porque ela é a mais fofinha, ela veio correndo em minha direção. E eu chorei tanto, eu abracei, porque naquele sonho, é como se eu tivesse entendido que minha filha tinha morrido, como se minha filha tivesse dado a Deus. E acabou comigo aquele sonho, eu fiquei assim, com lágrimas nos olhos, eu não parava de chorar, abraçando, e ela, papai, papai, papai. É isso. Isso é Tchaberva. É a gente ver aquele lugar, e ele está vazio. A gente vê que, é como se uma parte de nós estivesse destruída. E ela, a Kadosh Baruch Hu, ele está sem a casa dele. Tem até uma música que fala sobre isso. Que fala, tipo, anjos elevados que, né, caminho. Ahud Hina Venn Poter. Eu tenho uma pergunta que não consegue se calar. Achem Berah Hamav Natalibay. Você, Achem, com toda piedade, ele me deu essa casa, me deu comida, me deu tudo. Está escrito, como é que fala? O Lebeiton e o Roseiro. Mas para a casa dele ele não volta. Porque ele está na rua, ele está andando por aí, desolado, sem nada. E tudo que ele espera, nessa época, é, pô, lembra que eu estou na rua. Eu dei tudo para vocês. Eu estou à casa, eu dou tudo. Eu me sacrifiquei. Exatamente isso está escrito, Marcelo Braho na página 3A. Ele não está falando, ele está rugindo como um leão. Imagina a dor, o sofrimento. Ele fala assim, cara, eu não tenho. Eu dei tudo, eu dei minha vida para eles. É o mínimo, é vocês darem valor para mim. E até a próxima. E a próxima. E a próxima. Obrigado.